Bandida Admita o erro, mas não se ofenda Esquece esse orgulho, por favor se venda Hoje eu vim desabafar Vou te jogar tudo na cara e quero ver você chorar Chama o Rafinha e a Rocha, bebê Eu te dei todo o amor que um homem poderia dar Me entreguei de corpo e alma, não soube jogar E me pagaste esse amor com sua traição Hoje sei que vives perdida em qualquer lugar O que você está colhendo, você quis plantar Escuta e não reclama o que eu vou te falar Bandida O que foi que eu te fiz pra me tirar a vida? Me deixou aqui num beco sem saída Agora estou nesse abandono Entenda Admita o erro, mas não se ofenda Esquece esse orgulho, por favor se venda Hoje eu vim desabafar Vou te jogar tudo na cara e quero ver você chorar Eu te dei todo o amor que um homem poderia dar Me entreguei de corpo e alma, não soube jogar E me pagaste esse amor com sua traição Hoje sei que vives perdida em qualquer lugar O que você está colhendo, você quis plantar Escuta e não reclama o que eu vou te falar Bandida O que foi que eu te fiz pra me tirar a vida? Me deixou aqui num beco sem saída Agora estou nesse abandono Entenda Admita o erro, mas não se ofenda Esquece esse orgulho, por favor se renda Hoje eu vim desabafar Vou te jogar tudo na cara e quero ver você chorar Vou te jogar tudo na cara e quero ver você chorar Vou te jogar tudo na cara e quero ver você chorar Música 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 Bandida, o que foi que eu te fiz pra me tirar a vida? Me deixou aqui no beco sem saída, agora estou nesse abandono Entenda, admita o erro mas não se ofenda, esquece esse orgulho por favor se renda